Dom Edgar Xavier Hértil, bispo de Palmas Francisco Beltrão, teve encontro com prefeitos da Associação dos 42 Municípios do Sudoeste do Paraná. As informações com Luiz Carlos Bittencourt. Neste ano de 2022, o Brasil vive um importante momento político com as eleições. Na diocese de Palmas Francisco Beltrão, Dom Edgar Xavier Hértil se encontrou com os prefeitos da Ansop, Associação dos 42 Municípios do Sudoeste do Paraná, fazendo uma abordagem a respeito da Cartilha de Orientação Política elaborada pela CNBB. Contribuir para a formação política das pessoas, motivá-las à participação no processo político. Isso é importante, despertar nas pessoas o desejo, o gosto, a alegria de participar do processo. Não como um apêndice, dizer, isso é parte integral da minha vida. Eu, como cidadão, quero contribuir, eu quero participar. O meu voto tem valor, é um valor de consciência, é um valor de democracia, é um valor de cidadania. Eu também sou o responsável pelos que foram eleitos ou não eleitos. Então, isso é muito importante. Um outro aspecto. E fornecer critérios para orientá-los nas eleições. A Cartilha tem isso, isso que eu disse, através dos três blocos, a partir da Fratelli Tutti do Papa Francisco. Como orientar os nossos eleitores, como orientar os nossos católicos, os cristãos, para a nossa participação como também gestos de fé, gestos de amor, gestos de esperança dentro das eleições. Para que as pessoas não fiquem desencantadas. Isso que é o problema. O terceiro bloco da Cartilha fala também da participação da juventude. Isso dizia também aos prefeitos. Para os prefeitos, este momento de diálogo com a Igreja Católica é importante para o trabalho visando as eleições, proporcionando a reflexão para a melhor conscientização dos eleitores. Nós precisamos ter cada vez mais essa integração com todos os segmentos, em especial com a Igreja. Nós entendemos que a sociedade também tem que participar desse debate, dessa conversa, desse processo todo, tendo cada vez mais informação. A Igreja não é uma entidade alheia ao processo político, mas suas ações são direcionadas para a conscientização da população. Este é o objetivo da Cartilha de Orientação Política. Este é o objetivo da Cartilha de Orientação Política.